Tio Flávio hoje vai trazer aqui, vai entrar, ainda tá no ritmo carnavalesco, mas com muita seriedade pra falar de um bloco que eu particularmente, aliás eu acho que todo belo-horizontino que conhece esse bloco tem um carinho muito especial por ele, pela história dele que a gente vai conhecer hoje, pra quem não conhece, e você que não sabe desse bloco vai ficar sabendo hoje, eu tenho certeza que você também vai virar fã. Tio Flávio, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, obrigado pela vinheta. Ao vivo, sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo, sempre. Pois gente, hoje nós vamos falar em ritmo de carnaval, vamos falar sobre o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, mas também falando sobre o bloco, eu queria aproveitar esse momento pra poder fazer uma homenagem ao criador do bloco, que é o Marcelo Xavier, que é uma pessoa que é queridíssima, é um artista gráfico, é um ilustrador com prêmios, diversos prêmios, inclusive prêmio Jabuti, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o bloco, mas hoje nós tivemos a honra, estamos tendo a honra de receber a Cecília Xavier, que é filha do Marcelo, pra poder falar pra gente como surgiu o bloco, e depois a gente vai falar quem é esse Marcelo, que a gente tanto venera por aqui. Cecília, obrigado. Cecília tá com o Eric aqui, né? Que é o filho dela, participando com a gente. Cecília, obrigado por participar com a gente hoje, ter desmarcado sua agenda, que eu sei que você fez isso, pra poder estar aqui com a gente. Tio Flávio, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês todos. Seja bem-vinda, Cecília e Eric. Obrigada, obrigada mesmo. Sempre bom poder expandir as fronteiras da nossa causa, da nossa bandeira, do Todo Mundo Cabe no Mundo. E como que o bloco surgiu? Bom, o Léo Medina, que por acaso é meu marido, por acaso é meu marido, virou pro meu pai um dia e falou Marcelo, vamos fazer um bloco seu? E óbvio que a resposta foi sim, porque meu pai é um carnavalesco de vida inteira, um entusiasta das ruas do Brasil com o carnaval, e dessa forma ali, na unha, na raça, a gente levantou esse bloco. Especialmente o Léo com ele, e a gente foi configurando Todo Mundo Cabe no Mundo, a partir de pequenas reuniões, do jeito que dava, e hoje já são oito anos de bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. E o que é o Todo Mundo Cabe no Mundo? Por que Todo Mundo Cabe? Bom, a gente defende o preconceito zero, a inclusão de todas as pessoas no mundo. Então, é esse movimento que agrega pessoas interessadas em abrir espaço para as pessoas na cidade. O meu pai, ele tem ela, esclerose lateral miotrófica, há mais de 20 anos, então ele é cadeirante há aproximadamente 15, e isso também com certeza sensibilizou a causa do bloco. Ele criou essa marca em 2012, na verdade. O bloco nasceu em 2016, então quatro anos antes. Criou a marca e aquilo ficou adormecido. Quando surgiu esse impulso para o bloco, houve uma junção da marca com o bloco, e a marca já era muito forte, já fazia muito sentido. Então, o bloco foi um catalisador desse movimento, realmente, e que só cresce, só cresce. E a gente vê, né, Fernanda, quando eu não estava aqui, eu via só as fotos, e eu fiquei tão feliz em ver aí as pessoas falando bem do Carnaval de Belo Horizonte, porque a gente, eu não sou bairrista não, tá? Pelo contrário, eu sou extremamente bairrista. Mas quando as pessoas falaram bem do Carnaval de Belo Horizonte, eu me sentia parte dele também, né? E aí eu fui vendo as fotos das pessoas podendo participar, independente de qualquer limitação que tenha, independente de qualquer religião, de qualquer gênero, estavam todas as pessoas ali participando daquele bloco. Isso deixa a gente muito feliz, não deixa? Muito. E tem uma coisa, né, que eu acompanho já o bloco desde quando ele surgiu. A gente já fez matéria também, né? Muita coisa com o Marcelo, com o seu pai, você sabe disso. Mas assim, eu acho muito interessante, eu sempre achei muito bacana, porque além de você pegar uma gama gigantesca de pessoas se sentirem acolhidas, que às vezes não se sentem acolhidas em outros lugares, não digo nem blocos, em outros lugares, e se sentirem acolhidas ali, e também o fato de que você leve crianças também para participar e ver que todo mundo cabe no mundo. Que essas crianças consigam conviver e consigam entender as diferenças. E eu acho que essa parte, essa convivência, essa troca que tem no bloco, eu fico até emocionada, porque a primeira vez, a ideia é muito incrível, né? E é uma energia muito linda. E todo mundo está ali, de fato, naquela proposta de ter esse acolhimento, né, Cecília? Sim. E de também mostrar para essas crianças, que tem muita criança, né? Tem muita criança, que você pode conviver com o diferente. Exato. Realmente acontece um fenômeno no desfile do Todo Mundo Cabe no Mundo, porque a atmosfera real de inclusão acontece ali. É isso aí. E todas as pessoas conseguem sentir e perceber isso. Merecia uma pesquisa. É, merecia. Na academia científica mesmo, com coleta de dados ali no desfile, para que isso fosse estudado, como que a inclusão, ela é possível e ali ela acontece de verdade. Não tem nada forçado, né? Não. É muito natural. É. É honesto e verdadeiro mesmo, profundamente. E a emoção faz parte do bloco. Muitas pessoas ficam extremamente sensibilizadas e a gente nem se fala. É uma mistura de ansiedade com emoção, com alegria. E essa representatividade, ela é extremamente importante, né, gente? Eu estava vendo uma criança negra, pegou uma imagem de uma jornalista negra e ela simulando, não sei se o Antônio viu isso, que ele adora memes. Ele. Mas ela simulando, também fazendo como jornalista criança e ela se sentindo tão jornalista quanto aquela outra, porque ela se viu na televisão, né? Através do outro ela se viu. E aí quando você fala de levar as crianças, como ela trouxe o Eric aqui hoje, é fazer com que essa nova geração, também entenda que esse espaço é de todos, né? É, claro. E que não há essa, que há as diferenças individuais, mas as diferenças coletivas têm que ser quebradas, né? Para que a gente possa crescer cada vez mais. Agora me conta, quem é o Marcelo? Marcelo Xavier, um artista de corpo e de alma, 24 horas por dia, acho que desde o dia em que ele nasceu. Então, realmente... É mineiro. Eu não sou bairrista, mas há de se falar. Lá de Ipanema. De Ipanema, Minas. Ganhou, acho que dois prêmios, Jabuti. Dois prêmios, Jabuti. Pô, gente, é mineiro. É mineiro. Um ilustrador, né? Da mais fina, sei lá, estirpe. Pertinho da gente. É, maravilhoso. A gente tá com a filha dele pertinho daquela, pessoal. É pra gente emocionar. E o neto pertinho. Ou seja, a gente tem um artista desse gabarito aqui, que teve, né? Que tem ela, né? Que é uma doença... Degenerativa. Degenerativa. Que o limita em algumas coisas e que faz com que ele não se limite em várias outras. Exato. Pois continua falando. Então, ele diz, inclusive, que a doença foi mais um canal de expansão existencial e artística pra vida dele. Realmente, ele nunca se paralisou a partir desse diagnóstico. A queda dele foi rápida. Foi. E depois disso, ele seguiu como faz até hoje. É inacreditável pensar que ele viveu com a gente mais um carnaval. Então, foi super emocionante, né? Porque ano passado ele ficou internado por muitos meses. É mesmo? Muitos meses. E as limitações aumentaram, mas a vontade de viver também. E ele estava lá fantasiado, muito feliz, emocionadíssimo, encontrando todo mundo e deixando o recado dele. Mais uma vez. E quem que pediu pra você vir aqui depois do meu convite? Ele. Mandou uma mensagem. Cici, por favor, vá ao 98, é muito importante. Aí eu cancelei a mesma agenda de trabalho e aqui estou. Com muita alegria e muito orgulho. Isso deixa a gente emocionado. E ele é uma... Ele é... Eu não gosto muito dessa ideia, ele é um exemplo de... Mas eu acho que ele é um estímulo mesmo, sabe? Uma inspiração. Uma inspiração mesmo, assim. Porque além do trabalho maravilhoso que ele sempre fez, ele sempre nos brindou com toda a sua delicadeza, né? Uma sensibilidade muito profunda que ele sempre teve, né? Eu vi foto dele dessa vez agora lá e eu falei assim, gente, cara, eu não acredito que ele está lá no meio da galera com as suas limitações mesmo. Porque é uma doença que a gente sabe que não é bolinho, né? Não é fácil. Vamos falar, não é fácil. Mas eu olhei e falei assim, gente, é exatamente isso, né? É verdade. É ver o legado dele, porque ele tem você, né, Cecília? Tem o neto dele, o Eric. É o legado dele, né? Está ali pra continuar mesmo essa história que ele sempre batalhou, né? Ele sempre foi um, sei lá, eu sou muito fã do seu pai. Ele realmente dedicou a vida e dedica a vida à causa da arte como um canal de liberdade, de expressividade, de democracia, valor do espaço público pra todos, né? A diversidade. Ele respira e transpira isso verdadeiramente a vida inteira. Então tem uma força muito grande. E a presença dele talvez seja a representação da inclusão mesmo, né? Que o bloco prega. Que o Carnaval de Belo Horizonte também vem pregando através de vários blocos. Até porque é o Carnaval do Povo, né? É um movimento do povo e a inclusão também é uma pauta social, é uma pauta do povo e que tem que ser retratada, né? Então é muito legal, muito legal mesmo. A proposta, a ideia e o Carnaval de Belo Horizonte vem revelando vários blocos com essa temática, né? Pra quem está acompanhando pela TV, algumas imagens aí do desfile, né, Fernando? É, agradecer o pessoal da produção porque não foi combinado deles colocarem e a gente já está emocionado. É, vários votos. E eles colocam ali as fotos que são lindas, né? Ao Eric ali, ó. Ao Eric. Pra provar que estava lá de fato, de verdade, né? Estamos treinando as próximas gerações, gente. Porque esse bloco não pode parar nunca. Ele tem que seguir aí. E a gente educa com exemplo, né, Cecília? Eu acho que, por isso que eu falo, tão importante você, pai e mãe, no ano que vem, levar os seus filhos. Exato. Porque a gente educa com exemplo, né? Com bons exemplos, né? E faz um momento realmente de família, né? Porque as pessoas que estão ali, elas se sentem parte de uma grande família. Sim. E esse sentir parte, pra quem sempre ouviu, né? É que, ah, você é cego, você não vai. Ah, você é surdo, você não vai. Eu tenho um amigo que chama Davi César. Ele nasceu com a síndrome chamada Hanhart. Não sei se você conhece o Davi. Ele não tem os braços nem as pernas. E aí eu pedi pra ele escrever uma parte de um livro que eu tô escrevendo pra entregar até o dia 10. O Davi me manda uma mensagem falando assim, Tio Flávio, eu fico tão imerso em carnaval que eu preciso de mais tempo. Ou seja, imergir no meu livro, eu não quis não. Fiquei no carnaval e tá certíssimo. Porque não tem que se limitar, né? Deixa eu só dar um adendo aqui. E ainda tem bloco, viu, Tio Flávio? Só dar um adendo aqui. Essas fotos que a gente viu aqui, a do Paulo, foi feita pelo Paulo Santos, na cobertura da Rede 98. Isso. Ah, que legal. As belíssimas. Maravilhosas as fotos. Que legal, parabéns a ele. Pelo Paulo aqui, da nossa turma aqui da Rede 98. Ótimo, parabéns. É isso? É isso. Eu não posso deixar de agradecer a comissão de frente ali, a base do bloco, que tá com a gente desde 2016. Então, temos Isabela Xavier, minha irmã, e Selma Bruno, que cantam. Temos Neném, que rege a bateria. Dani, Riva, Cupim, Renato, Léo, MX, Eric, né? E muitos participantes que apoiam há muitos anos e estão lá firmes e fortes todo ano com a gente. E que estejam sempre. E que estejam sempre. E que estejam sempre. Muito obrigada, gente.